Música Olá pessoal, estou aqui na fazenda Fala oi pessoal, olha aqui Estou no meio do nada Estou aqui em cima do trator Olá pessoal, estou aqui na fazenda Fala oi pessoal, olha aqui Estou no meio do nada Estou aqui em cima de um trator Cara lavada, cara limpa, sem maquiagem Lógico, na fazenda você vai fazer o que? Só mato Olha o tratorzinho Velho pra caramba Então gente, olha só, só tem mato Só mato, vaquinhas, vaquinhas E está só hoje Opa, coloquei a mão na câmera Vê se não vai pro vlog Lógico que vai Aqui ó, estou falando aqui Que eu não vou mandar esse vlog Lá aqui no canal, gente Lógico que vou Olha só, espremendo espinha Uma e a outra Nem pensar qual que é o vlog É isso aí Aqui é um pé de manga, gente Olha só Só não tem manga nenhuma Não é época Não é época De manga Já trepei nesse pé de manga No pé de manga que eu trepei, viu gente? Ela gosta de trepar no pé de manga Então é isso, eu estou aqui em cima do trator Então é isso, agora vamos almoçar, né Daiane? É, não grava eu, tia Tia? Vou gravar a unção Olha, gente Olha o pé Olha o pé Tchau, tchau Dá um beijo Tchau aí, galera As caipiras Não quer caipiras do batom Tá, tchau Tchau, gente Até mais tarde, tá? Olá, pessoal Oi Estamos aqui, todas descabeladas Na fazenda Vamos ver lá o pessoal lá do fundo Estão quebrando milho Vamos pegar a cabeça do tio Não, levanta Não, levanta Tira a mão, Tainara Ó, é mesmo Desmai a barriga dele Desmai a barriga dele Vamos pegar o chapéu do pai Olha Aí a Nara Estão quebrando milho Olá Aí a Tainara Tá fazendo festa Então, pessoal Estamos aqui É alto É minha ok É aqui É no roteador, tá? É mesmo É no roteador Coloca lá no Facebook Deixa eu ver Quer ver? Olha o temporal que está vindo Eu vou fazer assim Uhul É chuva Não, é vento Mas vai chover, Daiane Olha lá A Daiane está querendo falar Que eu sou mentirosa, gente Eu não sou Olha lá o temporal Mãe, mãe, mãe Olha o meu milho Laranja Olha, Tainara Eu sou milho Ai meu Deus Eu sou milho E aí, meninas Minha prog A minha fazenda Com muito chuva Com muita chuva Com muita chuva Com muita chuva Nossa, eu tô gordinha de novo Meu Deus do céu Vai, vai, apresenta Eu também, ó Ó Eu tava magra em Curitiba Agora, ó Ó Tá até bochechão, ó Chega lá em São Paulo Olha só a tia É doida, é doida Agora, a minha vez De falar aqui Apresenta aqui Meu nome é Tainara Ai meu Deus E tampar a espinha Olha, eu tô com pau de surf Da hora Gente, um pau Uhul Eu tô com pau Eu tô com pau Eu tô com pau Eu também tô Eu tô com pau Eu tô com pau Eu tô com pau Eu tô com pau Ah, gente Com felicidade Faz amor Faz amor, tá É mais tarde Uhul Uhul Ei Tá no cortão Tá de cortadinha Vai, gente Vai Tá no cortão Tá no cortão Tá no cortão Tá no cortão Olá, meninas Hoje eu já tomei banho Hoje eu já tomei banho Mostrar minha roupinha Que eu vou passar meu Reveillon de camisa branca Não, peraí Não Olha o meu look Uhul Uhul Então é isto Tô passando um pouco de branco Vou passar aqui Agora eu vou pôr ele pra carregar meu celular Tchau, tchau 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 Tchau, tchau